Boa noite, editando o vídeo para a gente postar hoje eu percebi que ele acabou ficando aí sem uma abertura e como eu já estava com tudo pronto para filmar o de quinta-feira, juntei tudo e vou resolver o problema eu tive alguns probleminhas técnicos por aqui e acabei não conseguindo filmar tudo que eu queria porque acabou dando uma tumultuada, porém eu fiz o compilado bem legal, vocês vão ver aí de mesa posta para o café da tarde é uns takezinhos da viagem para o Paraguai e o aniversário do Cauã que foi o que arrematou o nosso domingo tudo uma delícia e tudo feito com muito carinho me antecipando peço para você clicar na joinha ali embaixo, já curtir o vídeo, claro se você gostar dele seguir o canal e me comprometo a toda terça e quinta-feira vir sempre com ideias diferentes e cheias de criatividade que vão da sua porta à sua mesa, tanto para decorar a mesa posta quanto para decorar a sua casa segue aí, vê o que a gente fez de legal nesse fim de semana sexta tarde nós estamos nos preparando para ir para a casa da minha mãe porque lá fica meio caminho do Paraguai amanhã tem videozinho de Paraguai, nós estamos indo para Salto do Aguirá e antes de sair eu fiz aquele cafezinho da tarde básico, aquele lanchinho pré-viagem e como a mesa ficou super diferente eu resolvi compartilhar com vocês olha, como eu falei para vocês ficou bem diferente, está pegando sol aqui que agora são 4 e 7 da tarde, então é o horário que pega sol bem na minha mesa onde está a diferença? ó, eu usei tabuinhas, essas tábuas de carne ou de frios na verdade essa aqui foi vendida como tábua de frios para ocupar o lugar dos pratos aí eu coloquei com jogo americano de crochê azulzinho claro e o guardanapo de florzinha amarela, eu gosto dessa combinação do azul com amarelo petiscos também aproveitei também te amo aproveitei a tábua e alguns suportes de vidro que eu acho que eu gosto muito dessa combinação tchau Pedro, bagunça na pia lá atrás, básica filha foi buscar mais uma leva de suco aqui na mesa mesmo coloquei algumas coisas bem basiquinhas é aquele cafezinho da tarde mesmo, bem pré-viagem tem ali umas rosquinhas, umas bolachinhas, torradinhas pra gente comer e sair e ao mesmo tempo não fazer muita bagunça não tem xícara de café na mesa porque nem todo mundo aqui toma café e como eu sei disso eu deixei as xícaras à parte só pra mim e pras outras duas pessoas que consomem o café durante o chá da tarde aí olha esse amor que legal, ele é um sofá cama de casal de ar 54 da Intex tá vendo pra mim? bem americano chiperia do San Isidro chiperia do San Isidro chau, chau, chau paraguai Saniu Paraguai O nível do Cauã está ficando assim O processo não foi filmado Que a gente estava na coerinha Mas suportes transparentes Até os bonecos do Cauã Entram na dança Trambicagem legal de mostrar Faltou suportezinho aqui Para o número 5 Eu usei uma das lembrancinhas Eu só abri a parte de cima E encaixei o número 5 E embaixo como espaço Para pôr as lembrancinhas Eu usei esses papeizinhos Só que a versão quadrada Olha como eu sou importante Eu consegui roubar a mãe do aniversariante Por 5 minutos antes da festa Fica aqui a dica Finalizei esse vídeo que dessa vez foi um pouquinho maior Com muito mais informação Mas agora eu vou curtir a festa Tudo foi muito carinho Vamos comer Segue lá no Instagram Eu vou marcar aqui embaixo Curte aí Comenta Compartilha Segue Tchau 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 Tchau